O transporte coletivo de Pato Branco funciona de segunda a sábado. Nos domingos e feriados, não há circulação desses ônibus na cidade. A partir desta segunda-feira, dia 13 de abril, algumas regras de circulação foram estabelecidas por meio de uma nova portaria. Entre elas está a incorporação de algumas linhas. São duas linhas que não tinham passageiros dentro, eram poucos, eram raros os momentos em que haviam esses passageiros, dois, quando no máximo dois passageiros dentro dela, senão ela rodava vazia. Que são a linha 106 do São Luís, que foi incorporada pela linha 119 do São Francisco, que passa a partir de hoje também fazer a 106. E também a linha 108, que incorporou a linha 104, que era a linha São Vicente, que agora, nesse momento, passa a ser feita pela linha 108, que é a linha Gralha Azul Centro-Via Bonato, que percorre a maioria do trecho da 104, que era São Vicente. Para acessar o transporte coletivo, os usuários precisam estar com máscara. É obrigatório o uso de máscara para a locomoção das pessoas dentro do transporte coletivo. E aí é o sistema todo do transporte coletivo, não somente o transporte coletivo regular, que é chamado de lotação, mas o transporte escolar, o fretamento que leva as pessoas das indústrias para a sua casa de uma forma terceirizada. O táxi, que também faz parte do sistema coletivo, ele também tem que estar de máscara com a higienização. Rocha explica que os profissionais que trabalham nos ônibus já receberam todas as orientações. Os veículos, inclusive, passam por sanitização todos os dias. Toda manhã está sendo feita a sanitização. Aquela mesma sanitização que foi vista nos diferentes hospitais, nos terminais, ela é feita diariamente dentro dos ônibus coletivos e nas garagens. Mais informações sobre as linhas e também horário de funcionamento do transporte público aqui de Pato Branco podem ser conferidos no site www.tupapb.com.br ou então no site da Prefeitura de Pato Branco, o www.patobranco.pr.gov.br. O transporte coletivo funciona das 6 da manhã às 9, das 11h30 às 14 e das 16h às 20h. Todas as linhas que operavam antes funcionam dentro da sua grade de horário. A única diferenciação foi para com a linha São Francisco, que antes ela retornava pelo trevo da Capeg, em virtude de estar ali bloqueada a via de acesso, ela retorna pela rua Tocantins e desce pela rua Tapier.